A polícia prendeu o homem suspeito de ter agredido a namorada dentro da Santa Casa de Rio Preto. O caso aconteceu na semana passada. O rapaz vai responder por lesão corporal e violência doméstica. Jean Francisco de Caires, de 24 anos, foi preso na casa dele no bairro Santo Antônio, região norte de Rio Preto. A polícia já tinha um mandado de prisão preventiva contra ele pela lei Maria da Penha. Após nos interarmos da circunstância desses acontecimentos através da própria vítima e vendo a gravidade da situação e a ousadia desse indivíduo. Então, o nosso policial passou a diligenciar nas proximidades da casa da mãe dele e também da casa da vítima. E deu certo, né? Hoje deu certo encontrá-lo na casa da mãe. Jean é suspeito de agredir a socos e chutes a namorada dele. Segundo a polícia, foi a mulher quem teria pedido para Jean comprar drogas. E como ele voltou para casa sem o entorpecente, eles teriam começado a discutir. Jean contou uma versão diferente. E ela pegou e me deu dois calmantes e eu capotei. Aí, ó, que eu acordei, ela não estava mais em casa. Ela também faz uso, é uso de família de drogas. Eu estou arrependido, eu sei que eu estou errado. Você voltou no hospital e bateu nela no hospital de novo? Bati. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. A mulher de 43 anos foi trazida aqui para a Santa Casa de Rio Preto com ferimentos graves na cabeça. Um dia depois, o namorado dela conseguiu entrar aqui no hospital e agrediu novamente a mulher. Ela teve várias fraturas pelo rosto e ferimentos graves nos olhos. Jean vai responder por lesão corporal grave e violência doméstica. A direção da Santa Casa diz que vai investigar a entrada do suspeito no hospital. E aí E aí Obrigado.